Olá, bom dia. Com o objetivo de evitar aglomerações e combater a contaminação pelo coronavírus, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, com o apoio da Polícia Militar, fiscais da Prefeitura e agentes de trânsito e da Vigilância Sanitária, realizou no último final de semana uma operação de fiscalização na Avenida Bento de Abreu e no entorno do Teatro Municipal, que, dependendo do horário, é perigoso. Durante a operação, guarda civil municipal e os agentes de trânsito também abordaram motociclistas e motoristas para averiguarem se houve consumo de drogas e álcool, condição dos escapamentos que perturbam a vida da gente com aquele barulhão, entre outras irregularidades. Nos três dias seguidos, sexta, sábado e domingo, foram lavradas 41 multas de trânsito e 11 autuações pelo não uso de máscaras. É inacreditável que alguém ainda ande sem máscaras em vias públicas depois de tanto se falar no assunto. É esse tipo de gente que não lava a mão, no frio não toma banho e depois vai à rede social reclamar. Ah, e o prefeito só quer arrecadar, quer arrancar o couro do contribuinte. Ah, toma vergonha. E mudanças vêm por aí, deve ser o novo normal. A Secretaria de Segurança Pública e Coordenadoria da Mobilidade Urbana estudam mudanças nas vagas de estacionamentos, nas avenidas e ruas no entorno do teatro municipal. Vai acabar a farra, é o fim do maiômetro. Uma das medidas será a proibição da ocupação das vagas no período noturno, das 23 às 6 da manhã, visando minimizar a aglomeração. Mas, gente, em meio à pandemia, vocês ainda estão fazendo o drive-in do vidro embaçado no estacionamento do teatro. E eu que achava que isso só acontecia no meu tempo de adolescente. O tempo passa e pouca coisa muda. Mas o novo normal veio mesmo para mexer com as estruturas. Só não se esqueçam que isso faz parte da tradição da cidade. E depois que tudo isso passar, os vidros voltam a embaçar. Por hoje é só. Tenham todos um ótimo dia. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.